Oi, meu nome é Joana, esse é o meu sinal em Libras, sou graduanda do curso de Letras Espanhol da UERJ Campus Maracanã, sou bolsista do curso de Português como segunda língua para estudantes sumidos do ensino fundamental pela coordenação da professora Mariana Castro. A minha experiência com o projeto vem contribuindo de forma significativa para a minha formação acadêmica como futura docente de língua portuguesa e espanhola e também vem colaborando para o meu desenvolvimento para a língua brasileira de sinais. Essa vivência tem me dado autonomia para eu interagir diretamente com os alunos, elaborar alguns materiais didáticos e poder mediar algumas atividades. A justificativa deste projeto tem como base teórica o decreto 5.6.2005 que dispõe sobre a educação milíngua, onde a língua de sinais deve ser a língua de instrução e a língua portuguesa a segunda língua na modalidade da leitura e da escrita. Pelo fato de eles não ouvirem, os surdos já absorvem a língua portuguesa de forma visual, por isso eles têm dificuldades em elaborar os textos gramaticais da língua portuguesa, pois eles têm a primeira língua, a língua de sinais, onde eles constituem suas subjetividades e desenvolvem seus processos cerebrais. Então nosso objetivo é apresentar práticas pedagógicas com recursos visuais que favoreçam a aprendizagem desses alunos. Para esse objetivo nós temos um grupo de estudo que fazemos às quartas 15 anualmente para estudarmos a teoria sobre o ensino de língua portuguesa e planejarmos as atividades que viabilize a identidade e a cultura surda. Essas imagens são de atividades que desenvolvi sobre orientação da coordenadora do curso, tem a elaboração dos materiais didáticos, com recursos visuais, os jogos pedagógicos, as atividades em que auxiliei os alunos, em que eu estou interagindo diretamente com eles, tem a organização das atas e das aulas e o e-mail do curso. Também temos a visitação na galeria de artes, mediado por uma graduanda surda no curso de artes, e a visita na biblioteca comunitária da UERJ. Como complementação da minha apresentação neste vídeo, disponibilizamos nesta ficha de descrição os slides, ao qual explica detalhadamente os pontos que eu mencionei e também o referencial teórico que embasa a nossa prática pedagógica. Então, vamos lá.